Oi gente, tudo bem com vocês? Eu Rose Moraes aqui do canal Rosa de Pedras Suculentas passando para deixar um conteúdo, até uma experiência que nós estamos fazendo algumas mudanças, para ver se realmente o que a gente tem apontado é de fato causador da perda das cores aqui das nossas suculentas então para quem não me conhece, como já disse, eu sou a Rose Moraes e esse é o canal Rosa de Pedras Suculentas se não é inscrito, se inscreva, se não é inscrito, já deixa o seu like e vem aqui fazer parte da nossa equipe, do nosso canal então bora lá para mostrar os suculentas que perderam as cores nós as descemos aqui para o espaço e estamos também com uma mega de uma gambiarra aqui porque estava insuportável, então a gente vai falar sobre isso no decorrer aqui do nosso vídeo bora lá? Bom, primeiro meus agradecimentos a todos vocês, muito obrigada pela parceria, companhia pelo carinho, pela cumplicidade, participação aqui no canal, gente só é possível ter o que nós temos aqui hoje através de vocês se não tivesse ninguém aí do outro lado, não teria o Rosa de Pedras Suculentas então bora lá falar um pouquinho sobre aquelas plantas que nós trouxemos aqui para o espaço porque estavam completamente sem cores, né? então como elas estão hoje após 4, 5 dias aqui embaixo então para quem não sabe, essa daqui é a minha estufa plástico difusor, 150 micros que parecia que estava derretendo durante esses dias nós tivemos aqui índice de 36 graus a gente está falando de temperatura, não sensação térmica sem comentários, né gente? então quem nós trouxemos aqui? a Peach Pride, como eu falei para vocês lá no vídeo anterior estava totalmente sem cor, agora já começa ali as partes rosadas, né? então aqui embaixo foi melhor para ela do que a parte de cima então essa para quem não conhece, aqui é a velha Peach Pride aqui, aqui já não tinha cor era completamente verde, um tom desbotado em tudo então hoje a gente já vê ali, olha a Mensa, as My Allens aqui eu tenho uma Luella e também Avocado Cream todos se colorindo novamente olha que graça que esse Avocado nós faremos para essa semana um vídeo de suculenta baby suculenta adulta e suculenta baby tem muitas opções aqui que você tem a pequenininha e já tem ela adulta e essa daqui é simplesmente fantástica, gente esse daqui mostrei lá no Shorts no Shorts, não, desculpa, no Reels lá do Insta estava completamente amarelo para quem não sabe, essa é a Melody é uma mistura, né? de duas espécies de dois gêneros, né? que surgiu essa planta e ela é totalmente rosada porque tem aqui cruzamento com Romeu, né? então fica num tom lindo estava cozido completamente amarelo e olha que lindo que está então resolveu sim aqui também o Sedum Bronze estão voltando a sua coloração ai gente, desculpa aqui é um mega de um curativo que eu arranquei literalmente bem literalmente a metade da minha unha ontem então para que nada encoste aqui nós devemos fazer um curativo aqui para sentir quando encostam em alguma coisa porque só tinha o dedo tudo era no dedo machucado então estava insuportável, né? e olha e fala ali isso é uma dor insuportável que fazia muito tempo que eu não sentia mas passou graças a Deus aqui então já voltando a coloração também e a gente vai para outra bancada antes de ir para outra bancada deixa eu mostrar para vocês coisa mais linda essa daqui para quem não conhece prolífica argentina depois de uma mega poda drástica olha como estão as rosetinhas dela maravilhosas, né gente? super lindas então vamos para lá para outra muita flor aqui de cacto mamilares olha essa bacia dos ginocalícius variegata floriram ontem então florindo hoje também está lindo aqui aquelas bacias que já estavam aqui embaixo que eu sempre mostro para vocês bacia de gila os meus sem pervivons esse daqui meu teste começou com esse não tinha cor alguma eu trouxe ele para cá em dois dias aqui na estufa já começou a voltar a coloração então para quem está pegando o vídeo agora aqui embaixo nós temos o plástico difusor 150 micras aqui a luella não preciso nem falar nada se diz se fala ali sozinha esse daqui então a gente não teve muita alteração porque ele estava aqui embaixo já quem mais? esse veio lá de cima então quem era verde com rosa estava amarelo rosa amarelo estava tudo 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 amarelo gente aqui também minha mebina as debes também voltando a coloração olha que coisa mais linda deixa eu sair só aqui da frente para não perder o foco olha que coisa mais linda aqui também cada um ali com o seu peculiar com a sua condição de cores a gente vai desfazer esse arranjo para colocar um arranjo maior essa daqui olha a coloração que ela está né então porque que eu estou mostrando para vocês que a suculenta queimou cozinhou no sol a partir do momento que você faz você toma ali certas medidas elas se recuperam sim olha lembra que eu falei para vocês olha não tem nenhuma borda vermelha mais está tudo sem cor e olha como já estão voltando a colorir né as pontinhas olha que coisa mais linda aqui a minha fantástica que também estava completamente amarela essa daqui ó queimou ali tem a fabiola mensa também a órion estava tudo queimado tudo sem cor gente aqui também hoje eu já sei quem é amarela quem é azul quem é voltado para o rosa quem é voltado para o amarelo né então voltou super bem está super legal meu cheiro a guaira agora sim voltando também a coloração olha que coisa mais linda e a nossa bacia do arranjo olha a diferença já da coloração das plantas né olha que linda já mais fechadinhas ali uma hakuhou e uma desculpa uma momoca e uma deu branco aqui então aqui super bem foi uma tomada de decisão bem bacana que valeu super a pena né aqui também olha que maravilhosa essa bacia já com cores ali da Giva Brown que a gente nem sabia quem era mais quem então começando a melhorar então vale a pena sim você tomar aí algumas decisões rápidas né esse arranjo foi feito há pouquinho tempo olha a diferença da Melody que estava lá em cima no espaço cozinhando né esse arranjo foi montado ontem está aqui totalmente amarelo então a gente vai acompanhar a mudança de coloração dele e esse é um outro também que eu tive que fazer às pressas porque estava totalmente totalmente queimado gente e aqui sombrito vermelho também para amenizar essa passagem direta do sol para que a gente não tenha mais prejuízos do que já tivemos por esses dias então está muito quente está queimando como eu sei que essa planta queimou ela desbota então ela sendo rosa ela sendo verde ela sendo azul ela passa a ter uma coloração única que é um amarelo desbotado então aí você já sabe que a sua planta queimou cozinhou né mas aí rose cozinhou já não tem mais o que fazer tem tira essa planta desde que ela já não não virou aquela meleca né aquela geleia tira ela do lugar que está coloque num lugar com menos incidência de sol né ou um sol filtrado como nós temos aqui embaixo com plástico difusor ou também o sombrite ajuda bastante até a salmo já se coloriu né que vocês terão aí um uma proteção extra para suas plantas gente essas plantas são totalmente adaptativas elas vão continuar lá no sol você pode deixá-las lá elas vão se adaptar só que porém vai influenciar na coloração da planta né então se você quer uma planta mais vistosa mais viçosa então é o ideal que você tenha assim aí um devido cuidado né com sombrite ou plástico difusor para que elas se desenvolvam melhor também né então é isso é isso que eu queria falar para vocês né então se queimou não tem problema tira coloca no lugar mais sombreado que elas vão se desenvolver vai melhorar e vocês voltarão a ter plantas belíssimas para quem lembra que nós mostramos os olha aqui são umas que estão maravilhosas que a gente trouxe aqui para baixo também vão entrar no nosso catálogo essas daqui são as grandes né então para quem lembra quando eu mostrei o babalú completamente amarelo deixa eu pegar aqui para vocês olha não é só esse que está colorido todos que estão aqui olha estão todos numa coloração só então vamos colocar lá perto para ver se a gente conseguiu melhorar né aqui dá para você ter uma noção olha isso gente se não é a coisa mais linda então vale a pena tomar certos cuidados sim para quem é apaixonado por suculenta assim como nós né e é isso passando para mostrar para vocês que valeu a pena as tomadas de decisões que nós tivemos aqui no nosso cultivo um grande beijo e até o próximo se Deus quiser é Tchau.